Olá, é uma alegria nós estarmos nos preparando juntos para esse Pentecostes 2020, que vai ser com certeza o melhor Pentecostes da nossa vida, porque nós estamos nos preparando, nós estamos pedindo o Espírito Santo todos os dias. A gente vem caminhando, nós vimos quem é o Espírito Santo, nós vimos como age, aliás, nós estamos vendo como age o Espírito Santo e nós estamos agora nos dons infusos, ou os dons de santificação. Claro, isso é uma lista que Isaías nos dá, e ele nos dá essa lista segundo o que ele viu nos patriarcas, nos profetas, segundo o que ele viu nos homens sábios de Israel, e ele vai nos dando essas qualidades do Espírito Santo que move a nossa vida. Evidentemente, seria impossível contar e até descrever, impossível descrever e contar, a ação do Espírito Santo no nosso coração. O objetivo do Espírito Santo é nos santificar, é nos divinizar, é nos fazer semelhantes a Jesus Cristo, é tirar de nós o homem velho e fazer com que nós vivamos como homens novos, cheios dos frutos do Espírito, cheios dos dons do Espírito, cheios de fé, de esperança, de caridade, cheios de temor de Deus, de piedade, de prudência, de conselho, de sabedoria, de fortaleza, e de conhecimento, de entendimento ou inteligência. Como Deus é bom. Então nós estamos vendo os dons infusos, sabendo que eles são um milímetro da pontinha do iceberg, porque o Espírito Santo faz, sim, muito mais em nós, ele age em nós para nos santificar. Mas, enfim, são esses os dons que o profeta identificou nos outros profetas, nos patriarcas, como eu já te disse, nos homens santos de Israel, e que ele diz que esses dons estarão com o Messias, com o rebento de Jessé, que é o Messias, que é Jesus Cristo. E, de fato, lá em Lucas 4, Jesus entra na sinagoga, abre a Torá, abre o livro da lei e dos profetas, e lê exatamente Isaías 11, essa passagem, não é? Então, ele é aquela pessoa, ele é o rebento de Jessé, e ele está cheio do Espírito. E todos nós, quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, quando nós temos confiança no Espírito Santo, todos nós, como disse Jesus, faremos as obras que ele faz, e faremos ainda maiores, porque vivemos e cremos nele, não é? Como nos ensina o Evangelho de São João. Então, veja que maravilha essa ação do Espírito, que é muito maior do que qualquer palavra, do que qualquer passagem. Ok? Hoje nós vamos ver o dom do conhecimento. Eu lembro que nós estamos usando a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Ave Maria, da Ave Maria, traz outra tradução, e as Bíblias, que são tradução da Vulgata, trazem ainda outra tradução. Então, o importante é entender esse Espírito que sempre está em movimento e sempre nos santificando. Então, o que é esse dom do conhecimento? É quando Deus nos dá a conhecer de uma forma divina, quando Deus nos ilumina acerca de uma situação, acerca da verdade, da realidade de uma situação, cuja aparência sugeria outra coisa. Por exemplo, a história de Susana. Os dois velhinhos lá, os dois velhos, queriam se aproveitar da Susana, enquanto a Susana estava tomando banho e ficou sozinha, porque a sua escrava tinha subido para pegar alguns perfumes. Eles tentaram assediar Susana, Susana gritou, e eles então gritaram mais alto ainda do que Susana. Quando vieram a correr, eles disseram que contaram uma história completamente diferente dessa, uma história que incriminava Susana. A gente não tem tempo de contar, é para você ler. E Daniel teve, então, o conhecimento do que estava acontecendo. Todos os juízes foram enganados pela história dos dois velhos, mas não Daniel. Pelo dom do conhecimento, Daniel percebeu que não era aquela situação. Percebeu a verdade. A aparência era que Susana era uma sem-vergonha adúltera. Essa era a aparência que os dois anciãos, Ave Maria, respeitadíssimos, estavam dizendo a verdade. Por um conhecimento, pelo dom do conhecimento, Daniel teve a ciência, teve o conhecimento de que aqueles homens estavam mentindo, de que a verdade não era aquela. Aquilo não tinha sabor de Deus. E Daniel, então, desmascara os dois velhos e salva Susana. Esses dons do Espírito, eles não são alheios à nossa vida. desculpem pela tosse. Eles acontecem todos os dias, em todas as situações da nossa vida. Nós é que não percebemos, mas esses dons são dados a todos, a todos. Não pense você que é preciso ser especial. É dado a todos. Todos os batizados têm os dons infusos. Amém? Vamos rezar? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia o Teu Espírito Santo. Envia o Teu Espírito Santo. Senhor, nas situações da nossa vida, dá-nos, Senhor, a Tua graça, a Tua ação, dá-nos o dom da sabedoria, dá-nos o dom do entendimento das coisas de Deus, o dom do conselho, dá-nos o dom da prudência, dá-nos o dom da piedade, o temor de Deus, dá-nos o dom do conhecimento, Senhor, para que nós possamos ver a verdade por trás das aparências. Dá-nos, Senhor, esse dom que nos leva a um discernimento dos Espíritos mais apurados. socorre-nos no nosso dia a dia, no nosso matrimônio, na nossa família, no nosso sacerdócio, na nossa vida celibatária, nos nossos trabalhos. Senhor, tem piedade de nós, socorre-nos com o Teu Espírito Santo, porque nós não queremos pecar, nós não queremos andar pela nossa própria cabeça, nós queremos andar segundo o Teu Espírito. Então, é preciso que você nos socorra, porque a nossa tendência, Senhor, é andar com a nossa cabeça e não andar segundo o Teu Espírito. Tire de nós, Senhor, o que é velho, tire de nós o homem velho e dá-nos a graça de caminhar como homens novos, como homens cheios do Espírito de Deus, para que a Tua vontade se cumpra em nossa vida e sobre a face da Terra. Isso nós te pedimos por Maria, esposa do Espírito Santo, aquela que pede a Jesus o Espírito Santo sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.